Mais esses assuntos. Vamos lá. Outra pergunta. Os ímpios serão ressuscitados para viver ou apenas para serem lançados no lago de fogo? Quando eles são ressuscitados, porque todos serão ressuscitados. Sim. Vamos ler aqui o que o profeta disse. Eu estou lendo, e eu gostaria de ter pego o meu livro, para saber que página que está. Eu estou lendo o livro das eras. Mas como eu peguei direto online, eu queria dizer a página para vocês. Para vocês verem que nós estamos falando a verdade para vocês. Qual é a escritura que diz que todos recitarão justos e injustos, santos e ímpios? Jesus disse em João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Agora, todos nós sabemos que João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento. Não é a primeira ressurreição. Porque somente os que morreram em Cristo se levantarão dos sepulcros nessa ocasião, juntamente com a noiva viva que ainda está sobre a terra. Em 1ª Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém diz em João 5, 28 e 29, que todos sairão do sepulcro. Então, esta é a mesmíssima ressurreição que é citada em Apocalipse 20, do 11 ao 15, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e julgados segundo as suas obras. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida foram então lançados no lago de fogo. Se você ler um pouquinho mais para baixo, ele está falando desse assunto no livro das héroes e eu gostaria de ter a página. Se alguém tiver a página e achar depois para mim, pode mandar para mim. Está bem? Então, vamos lá. Ele continua falando desse assunto e mais para baixo, dá uma olhada na pepita que ele vai dar para nós aqui. Está preparado? Isso aqui não é pepita não, é uma panela de ouro. Está preparado? Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que ele diz, falando desses injustos. Se isto parece ter um toque de restauração, volta aqui para mim um pouquinho. Há uma linha de pensamento entre as denominações que creem que os ímpios serão restaurados para viver novamente na Terra. E depois, mais para frente, condenados. Então, o profeta está dizendo, é essa linha. Então, ele está dizendo, se isso parece ter um toque de restauração, observe atentamente agora. Pois os ímpios não serão restaurados, mas introduzidos no lago de fogo. Os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para seu dia. Olha, meu Deus, meus queridos, deixa eu ler de novo. Se isso dá a entender que eles terão uma restauração de vida para viver na Terra de novo, olha o que ele vai dizer para nós. Se isso parece ter um toque de restauração, observe atentamente agora. Pois os ímpios não serão restaurados, mas introduzidos no lago de fogo. Os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para o seu dia. Olha aí, você entendeu? O profeta responde tudo, eu disse para vocês, amados, está tudo aqui escrito para nós, para não ter sombra de dúvida, para nós termos realmente uma certeza absoluta daquilo que nós estamos vendo. Está na mensagem. Fé para o rato estão nas mensagens. Por isso que nós fazemos questão de botar a citação para vocês acompanharem aí. Ficou excelente, não ficou? Muita gente gostou, e eu também. Olha que coisa interessante, então para que eles serão ressuscitados? Simplesmente para já jogar eles no lago de fogo, não para restaurar eles para viver na Terra. Entenderam? O profeta que está dizendo para nós. O profeta que está dizendo para nós.